Este é um capítulo impressionante, que nos conta a visita que o próprio Deus fez a Abraão, acompanhado de dois anjos perto de Hebron. Abraão os recebe com dedicada hospitalidade, preparando uma refeição muito especial. Em sua tenda, Sara ouve a promessa que Deus faz mais uma vez sobre o nascimento de Isaac. Mas ela tem dúvidas e por isso ela sorri, por não acreditar. Neste contexto, temos uma poderosa declaração de Deus. Por acaso, há algo demasiadamente difícil para Deus realizar? Obviamente, a resposta é não. Não há nada difícil para Deus realizar. Depois deste diálogo, Deus traz a Abraão péssimas notícias. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E por que ele vai fazer isso? Por causa da imoralidade das pessoas da cidade. Há dois aspectos que impressionam na narrativa. A disposição de Deus encontrar seus planos para Abraão e a bondade de Abraão ao interceder pelas pessoas da cidade. Ele intercede seis vezes por 50, 45, 40, 30, 20 e 10 justos. Eu quero enfatizar aqui algumas ideias importantes da leitura de hoje. Primeira, a bondade e empatia de Abraão. É tão fácil ser justo, justiceiro, mas é tão difícil ser bondoso, misericordioso. A atitude de Abraão nos ensina que em algumas situações, mais do que apenas correção ou disciplina, as pessoas precisam de uma segunda chance de alguém que possa interceder por elas. Segunda ideia. Voltemos à declaração de Deus. Por acaso, há algo demasiadamente difícil para Deus realizar? Aqui, amigos, o tema é a capacidade de Deus de fazer milagres. E aprendemos que a dificuldade dos problemas do mundo ou dos nossos problemas pessoais não devem ser desculpas para a descrença, para a falta de fé, para a falta de confiança, pois o nosso Deus está muito acima de qualquer problema ou dilema, por mais complicado que lhes possam parecer. Observe o seguinte. Depois de testemunhar a generosidade e a bondade de Deus em garantir um milagre em seu favor e em favor de Sara, Abraão demonstrou generosidade e bondade buscando um milagre para os ímpios em Sodoma e Gomorra. Amigos, ninguém tem o direito de se comportar de modo orgulhoso, presunçoso, achando que o poder e o amor de Deus se restringem a alguns poucos escolhidos. Enquanto a justiça de Deus não cai sobre as pessoas, devemos interceder em favor de todos os que estão distantes de Deus. Desfrute da companhia do Pai Celestial.